Olá, bom dia! São 11 horas e 24 minutos na capital amazonense. Quero desejar boas-vindas a você que a partir de agora recebe o Sinal da TV em Tempo aí na sua casa. Seja sempre muito bem-vindo a participar conosco. Os telefones já estão na tela, a equipe do programa da comunidade está toda preparada para atender a sua ligação, a sua denúncia, a sua participação ao vivo com a gente. É sempre bom lembrar os nossos canais de comunicação. Os telefones 3307-3951, 3307-3952 e 8177-296, que é o número do nosso WhatsApp. Lá você pode mandar o seu vídeo, sua foto, sua sugestão de reportagem. A gente sempre tem muito prazer em receber a sua sugestão. Você que está aí do outro lado, é número que não acaba mais aqui no rodapé do programa. 8177-296 é o nosso WhatsApp. Você liga, participa. Você que está em Tefé, alô Tefé, canal 28. Vou dizer logo para você que hoje vai ser bom o programa. Afinal de contas, é sexta-feira. Está acordado aí, Ricardinho? Ok! Ok! Pensei que estava dormindo. Pensei que estava dormindo, mas não está não. Olha, pessoal, vou começar trazendo para você os destaques do Agora Impresso. Todos os dias, nas bancas, desde muito cedo, por apenas 25 centavos. Você fica sempre muito bem informado. A edição de 897 é o número da edição de hoje, que traz para você, além dos destaques de polícia, destaques de comunidade, as informações da capital, do Brasil e do mundo. Muita oportunidade. Aliás, é sempre bom falar da promoção Semanas Premiadas. E para que você fique atento, olha, solta aí o recado, diretor! Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora. Semanas Premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora. Preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe! Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas. Uma promoção com o apoio do Agora. A edição de hoje do Agora Impresso, é claro, é muito especial, porque eu vou dar ela de presente ao seu Pedro Prestes. O pedreiro que está aqui com a gente, que é o ganhador desta semana, seu Pedro. Bom dia! Bom dia! Seu Pedro é sério sempre assim mesmo? É. No trabalho, em casa, mas aqui não adianta não, porque aqui a gente vai arrancar um sorriso seu, seu Pedro. Afinal de contas, hoje o senhor vai levar para casa esse fogãozão aqui, rapaz. Bem-vindo. Feliz? Feliz. Muito feliz. Como é que foi participar dessa promoção? Quem teve a ideia de fazer a frase? A mulher sempre compra, todo dia ela está comprando e... Aí chegou aí o momento aí que ela precisou da frase, sumiu, né? Fugiu da mente. Aí nesse momento perguntou de mim, aí eu fui... Qual foi a ideia que o senhor deu para ela? Qual que é o nome da esposa? É, Fabiane. A Fabiane, mande logo um abraço aí, faça um social com a patroa. Abraço para vocês em casa aí que estão me assistindo todo mundo. Nessa, calma aí, vamos fazer esse negócio direito, seu Pedro. Nessa câmera aqui, ó. 11h27, alô dona Fabiane, olha o seu Pedro aqui, querendo mandar aquele alô especial, seu Pedro. Abraço para todo mundo aí que está me vendo aí, que hoje eu me vejo. Abraço não, seu Pedro, abraço não, seu Pedro, é a patroa. Primeiro para ela, né? Um beijo. Um beijo, pode ser também. Um beijo e um abraço. Obrigado por você estar me vendo aí hoje. Tem filhos? Tem. Três? Pode dizer o nome de todos eles. Matheus, Lucas e Benian. Matheus, Lucas e Daniel, todos da Bíblia. Benian. 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 É uma adaptação especial. Muito bem, seu Pedro, muito obrigado por participar com a gente. A edição do Agora em Praça de hoje é sua. Já tem o cupom aqui, viu? Fica esperto porque ainda dá tempo. É ou não é Aline Nobre, gerente de marketing do grupo. Seja bem-vinda mais uma vez para fazer a entrega desse belíssimo fogão. Olha, Aline, vou te falar uma coisa. Deu vontade de fritar um ovo nesse fogão para mostrar para o telespectador que o negócio aqui é sério. Prazer, Amaral. Está novamente aqui fazendo a entrega de novo prêmio. Na verdade, a segunda semana premiada que é o fogão. O seu Pedro respondeu a frase, a pergunta era qual era a profissão dos sonhos, né? Vamos mostrar a frase? Qual foi a frase ganhadora, né? O emprego dos meus sonhos é ser um grande engenheiro no futuro porque hoje sou um pedreiro digno e com muita honra. Muito bem, seu Pedro. Parabéns, viu? Noção. Parabéns, seu Pedro. Obrigado. E a campanha continua. Então você está ganhando aqui uma edição do Agora. Tudo bem. A esposa está lá comprando outras edições e a campanha Semanas Premiadas não tem data para terminar. Por enquanto... Assim é que eu gosto. Como assim? Ontem eu estava falando aqui no programa... Volta para cá, diretor. Ontem eu estava falando aqui no programa que está na hora da gente já mudar o caminhão, viu? Porque daqui a pouco não vai dar para... Aliás, fiquei curioso para saber quem é que arrumou aquele caminhão. Porque como é que consegue colocar tanta coisa no espaço daquele, hein? E bem arrumado, que dá para ver tudo. Verdade. Não é verdade? Que vai passando... Olha, mas tem uma geladeira, tem um fogão, tem até uma moto. Está ali a pessoa que arrumou o caminhão, o Daniel. É o Daniel? Mostra o Daniel aí, Carlinhos. Mostra o Daniel que está ali do outro lado, o Daniel. Carlinhos, mostra o Daniel ali para mim, Carlinhos. Está aí o Daniel, no detalhe para você que está em casa. Já aproveita e mostra o Franklin ali também, que dançou ontem com a Tatiana Sobreira. E vai dançar hoje de novo, daqui a pouco eu explico por quê. Manda um alô para os vizinhos lá, Franklin. O nosso caminhão com o Daniel está fazendo rota em vários bairros, no centro. O lugar onde o seu Pedro depositou o cupom foi no Terminal 4, então nós estamos constantemente fazendo blitz lá com o apoio do Daniel. Seu Pedro, todo dia compra agora impresso? Todo dia. Se mantém bem informado, assiste o programa da comunidade. Muito obrigado, viu, seu Pedro, pela audiência. Vamos fazer uma inspeção aqui nesse fogão, seu Pedro. Olha, com a gente aqui o negócio é diferente, meu amigo. Olha só. Tudo aqui, Pedro. Olha, está bonito aqui o negócio. Você quer que você pique os pés para colocar depois, olha, para melhorar? Fiquei curioso aqui, hein, para cozinhar alguma coisa. Eu que gosto de cozinhar, está inteirinho, está bonito. Seu Pedro, meus parabéns mais uma vez. Obrigado por participar da promoção. Aline, vale a pena lembrar quem está em casa, que a promoção continua. E qual é o prêmio da próxima semana? A próxima semana é um armário de cozinha, que já está no caminhão, já está circulando também pela comunidade. Então, o armário de cozinha é o próximo prêmio. O que é bom para arrumar caminhão? E a frase, a pergunta da próxima semana é qual a notícia que você gostaria de ter nos jornais, né? Qual a notícia que você gostaria de ter? De forma criativa. A gente não é sorteio. A gente frisa sempre isso, não é sorteio. Então, de forma criativa, qual a notícia que você gostaria de ter nos jornais? Seu Pedro, qual é o seu número de contato? 95404-5107. 9504-5107. Você que está aí do outro lado, precisando de um pedreiro digno, aquele que não deixa você na mão, está aqui o seu Pedro. Repita o número, seu Pedro. 9504-5107. 9504-5107. Alô, meu amigo Gato Júnior. Aqui um pedreiro de responsabilidade. Seu Pedro, muito obrigado. Aline, mais uma vez te agradeço. Faça esse microfonezinho aqui. Sucesso na promoção. A gente está junto aqui para receber o próximo ganhador semana que vem. E olha, você que está em casa, junto com a gente, está pensando que termina por aí. Nada disso, meu amigo. Hoje é sexta-feira, são 11 horas e 31 minutos. Esse microfone é para você, companheiro. É nóis. Jardel, seja bem-vindo. Banda Rabo de Vaca, uma das atrações do Agora é Festa na Praça 14. Prazer tê-los conosco aqui. O prazer é nosso, Amaral. Agradecer a você pelo espaço aí. É uma honra, uma satisfação muito grande fazer parte desse grande evento, dia 27, lá na Praça 14. O Agora é Festa. Está todo mundo convidado. A Rabo de Vaca vai preparar um repertório super 10, específico para esse evento. Coisa que a gente sempre faz, todas as vezes que a gente está em Manaus. E no Agora é Festa não vai ser diferente, Amaral. Fiquei muito feliz que você trouxe hoje todo mundo e que a gente arrumou esse espaço bacana para vocês aqui. Olha, vamos ter um bloco completo com vocês. Mas apresenta todo mundo e uma música especial para a gente ir para o intervalo. Você que está em casa, fique com a gente, fique ligado. Esse é o Agora, o programa da Comunidade Jardel. É contigo, manda. Beleza, esse aqui o nosso dançarino é Wesley, aqui a Marley, a Tami, a Monique, a Lê Pavanello, bailarina e coreógrafo da Rabo de Vaca. Aqui está a Lili, ali o Gabriel. Aqui dispensa apresentações em Manaus, é o Neudinho da Cordeon, Dani Cruz e o Figa de Aveiro. É o Fé daí. Vamos de música e de intervalo. Você que está em casa, fique ligado. 11 horas e 32 minutos ao vivo, Rabo de Vaca no Agora. Vamos de música e de intervalo. Se a banda tem pegada, se a banda tem pegada, o Roseiro gosta. Se a banda tem um disco original, o Roseiro gosta. Ai, não tem reto, o Roseiro passa mal. Eu bebo todas, eu tô de boa. Eu vou vivendo a vida e curto no papo. Eu bebo todas, eu bebo todas, eu vou vivendo a vida e curto no papo. Eu bebo todas, eu bebo todas, eu vou vivendo a vida e curto no papo. Eu bebo todas, eu tô de boa. Eu vou vivendo a vida e curto no papo. Agora sim! Sucesso, galera! Se a banda tem pegada, o Roseiro gosta. Se título é top, o Roseiro gosta. Tem um disco original, o Roseiro gosta. Ai, não tem jeito, o Roseiro passa mal. Se a banda tem pegada... Se a banda tem pegada, o Roseiro gosta.